Amanhã começa o tão esperado dia para você saber se você tem uma bufunfa para receber dos bancos. Nessa primeira parte serão 4 bilhões que serão pagos a 28 milhões de clientes, sendo 26 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas. Então se você acessou o site valoresareceber.bcb.gov.br e mandou você voltar em alguma data, amanhã pode ser o seu dia. Essa aqui é uma tabela geral de quem vai receber nos próximos dias. Data de nascimento ou criação de empresa. Antes de 68, a data para saber os valores e resgatar já vai ser na próxima semana, dia 7 a 11 do 3. E se você perder a sua data, a sua repescagem é do dia 12. De 68 a 83 serão na outra semana e depois de 1983 na seguinte. E aqui um passo a passo para você consultar e receber os valores. Entra nesse site, faz o login em sua conta.gov.br nível prata ou ouro. Aceita os termos, consulta o valor, o banco e da onde está vindo esse dinheiro. Depois você solicita por Pix e cai até 12 dias úteis. Se o banco não der a opção de Pix, você vai ter que entrar em contato com eles. Me segue para mim.